E começou o retorno do Parazão 2013, a Taça Cidade do Pará já iniciou com uma excelente média de gols. Os atacantes não economizaram em marcar nesta primeira rodada e aqui no DOL, você torcedor não perde um só lance. No estádio do Souza, a Tuna Luso recebeu o Águia de Marabá e aplicou uma surpreendente vitória. O primeiro da Tuna saiu dos pés de Lucas, ele passa pelo marcador e chuta de esquerda no canto do goleiro para abrir o placar. Sinésio cobra escanteio e Preto Barcarena sobe mais que a zaga marabaense, 2x0 Tuna. De novo Lucas na entrada da área, ele corta o zagueiro e manda um chute forte no ângulo, golaço. O Águia descontou com o Robert, ele aproveitou a sobra da disputa de bola dentro da área e mandou para o gol, 3x1. Pedrinho Mossoró sofre pênalti nessa jogada. Na cobrança, Sinésio quase furou a rede do Águia. Placar final Tuna 4, Águia 1. No estádio da Arena Verde, Paragominas e Cametá fizeram o duelo do interior. No cruzamento de Magno, o artilheiro Aleilson de cabeça colocou o Jacaré na frente, 1x0. Ainda no primeiro tempo, Caica foi derrubado na área. Aí não tem conversa, é pênalti. Magno não desperdiçou. Fim de jogo, Paragomina 2, Cametá 0. O campeão do primeiro turno, Paysandu, foi até o estádio Barbalhão para enfrentar o São Francisco e se deu bem. Gols só no segundo tempo. Wanderson lança a Iago Pikachu, que cruza para a área. E Eliton, de primeira, marca 1x0 o papão. Após os jogadores do Leão Santareno baterem cabeça literalmente, o contra-ataque do Paysandu foi fulminante. Eliton cruzou para João Neto decretar a vitória bicolor. Fim de jogo, Paysandu 2, São Francisco 0. Encerrando a primeira rodada do retorno, Santa Cruz e Clube do Remo fizeram um jogo emocionante no Mangueirão. O mando de campo era do time de Salinas. No primeiro tempo, o volante Jonathan chutou forte para o gol de Bonan. Remo 1x0. No início do segundo tempo, Valdir Papel chuta para o gol, mas Berg corta com o braço dentro da área. O estreante Fumagalli cobra o pênalti e empata o jogo. O ex-azulino Ratinho arrisca de fora da área e faz um golaço no ângulo de Fabiano. É a virada do Tigre, 2x1. O atacante Val Barreto, que entrou no lugar de Leandro Cearense, também resolver arriscar de fora da área. E contou com a colaboração do goleiro de Santa Cruz. Era um empate azulino. E quando tudo se encaminhava para o empate, Val Barreto chuta cruzado. A bola bate na trave e sobra para o meio é Thiago Galhardo virar o jogo para o Leão. Placar final, remo 3, Santa Cruz de Cuiarana 2.